Jardim Seixas, São José do Rio Preto Hoje vamos atender um empresário Aí você pode me perguntar, mas empresário também é consumidor? Pois é, vocês vão conhecer a história do Paulinho Nosso querido Super Paulo Vamos lá O Paulo é um empresário que depende parte de suas vendas dos sites Os sites que oferecem produtos, que eu, você, todos nós compramos Pois bem, ele tem a empresa há muito tempo É um profissional já gabaritado E aí Paulinho, que tipo de produto que você vende na internet? Basicamente eu vendo tecidos sublimados Nosso principal produto é painel de festa Painel de festa, faz tempo que você mexe com a internet? Com a parte de venda para e-commerce, mais ou menos dois anos Só não foi combinado Vem essa impressão que está acontecendo aí Que vocês devem imaginar o que deve estar imprimindo aí Pois o Paulinho vai mandar para vocês Paulinho, quase que eu vou embora, hein? Você é palmeirense? Sou Eu sou corintiano Bom, mas vamos lá Paulinho, o que aconteceu? Você tem um site? Nós somos conhecidos como seller O que são sellers? Pessoas que vendem dentro de plataforma do e-commerce Chama de marketplace Então tem vários Magalu, Mercado Livre, Shopee Então basicamente nós vendemos painel de festa nesses mercados De repente você foi surpreendido com uma invasão na plataforma? É, dia 26 de janeiro No chamado chat dos clientes Falando sobre o tipo de gás do ar-condicionado Eu sei estranho Você não mexe? Porque eu não vendi ar-condicionado E aí nós olhamos rapidamente novos produtos E vimos que alguém entrou na plataforma da nossa conta E colocou 38 ar-condicionado para vender Eu não estou sabendo Como é que é? Então você, eu falei que era o Super Paulo Mas o Super Paulo não vende de tudo Vende produtos de decoração de festa Não ar-condicionado Perfeito E aí o que eu fiz? Imediatamente ligamos e avisamos De que houve uma invasão na plataforma E que foram colocados produtos que nós não vendemos Comunicou isso digitalmente, por e-mail Digitalmente, é A gente tem contato muito pelo chat Pouco pelo WhatsApp Menos ainda pelo telefone Eles não atendem muito E nunca pessoalmente, né? Nunca Dia 27, às 3 da manhã O f*** travou a nossa plataforma Não podia mais nem mexer em nada mais Quer dizer, devido a essa invasão Que não foi culpa sua Simplesmente a sua empresa parou de negociar Os seus negócios pararam na plataforma Perfeito E aí, isso foi no sábado, né? Que travou a plataforma Na segunda-feira, nós falamos com eles pelo chat E descobrimos que eles realmente Eles viram que tinha uma invasão Várias vezes Conseguiram entrar E que estava travado justamente para fazer uma limpeza Porque nós estamos diante de um caso De uma prestação de serviços Da plataforma Para a empresa do Paulo E a prestação de serviços Como vocês bem sabem Ela tem que ser feita de maneira segura Está no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor Pois bem O caso está muito claro Que não há Nesta plataforma A devida segurança, né Paulinho? É, se houver vazão Não há uma segurança total, né? E aí, nesse período Como é que você fazia para vender? Não vendemos, paramos A sorte é que a gente faz também vendas por WhatsApp E também outras plataformas Graças a Deus Mas para nós, esse é muito importante para nós Bom, sem contar o desgaste do cliente verdadeiro Que você, além de você não ter acesso Criou uma insegurança Que ele já estava acostumado a comprar Perfeito Toda vez que alguém entra na nossa plataforma Já compra Ele veio travado Acho que aconteceu alguma coisa Primeiramente, não compra mais Segundo Os que compraram podem cancelar a compra Porque se tem até 5 dias para cancelar a compra Então, assim, foi um caos Parou de vender E tudo parado Agora vocês vão acompanhar O que foi feito Qual o tamanho do prejuízo E será que essa tão famosa plataforma Agiu ao rigor da lei? Acho que vergonha Gente, ó Serve festa Do Diegão Tá onde? Advocair Mande você também O alô Para o advogado do povo 17981220690 É chique É de primeira linha Aqui na Doctor's Colchões Tem o menor preço E a maior qualidade Qual o segredo? É a própria fabricante Então, Márcia Vem com a gente Está no ar o programa da gente Que todo dia traz um caso novo Vem aí, Jeandor Nelas O advogado do povo Boa noite Bek Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite